Olá galerinha, hoje estou aqui com o Enzo Tudo com cara de sono e descabelado galerinha, por que Duda? Como a gente passou a noite em claro, a gente ficou morrendo de sono E a gente foi dormir, e já são meio dia e quarenta e trinta e quatro Se você não viu o vídeo, vai estar aqui em cima nos cards Que a Duda passou a noite em claro com o Fabinho e com o Enzo Jogando, foram dormir depois das seis da manhã E eles acordaram agora, meio de pouco, e o Fabinho ainda está dormindo E eles tiveram a brilhante ideia de... Trotototot! Então galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no meu canal Caso você não ser inscrito E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação Pra não perder nenhuma novidade que é tão super legal Então bora lá! O que você vai estar pensando em fazer com o Fabinho? Eu estava pensando em passar batom na cara dele Só que eu acho que ele vai acordar Aí eu tive a brilhante ideia de tacar uma copa de água na cara dele Então vamos lá que eu vou pegar a água devagarzinho pra vocês jogarem, tá bom? Um joga água e outro joga farinha de trigo que vai grudar Meu Deus! Pera aí, pera aí, pera aí, Duda Deixa eu ir lá pegar na cozinha pra vocês não fazerem barulho Eu pensei que a tia ia brigar com ela O Enzinho falou Tia, eu achei que você ia brigar com a Duda por ela fazer a trollagem A tia não briga não, a tia adora trollagem também Então vamos tacar água e farinha de trigo na cara do Fabinho Ficam aqui no quarto enquanto eu vou lá pegar Aí eu chamo vocês, tá bom? Tá bom Pera aí Galerinha, ó Eles estão com a água e com a farinha de trigo O Enzo vai tacar água e você faz assim Espalha a farinha de trigo Pera aí O Enzo vai tacar água e você faz assim O Enzo vai tacar água e você faz assim Bom dia, Fabinho Você que teve a ideia da farinha A cara dele Bom dia, Fabinho Você acaba de ser trollado pela Duda e pelo Enzo Porque você foi o último a acordar Olha aqui pra titia, olha, amor Ai, que coisa mais linda E aí, Eduarda? E aí, Eduarda? Ei, Elzo, o que vocês acharam? O Enzo tá com o ouvido Ai, meu ouvido A senhora não, tá, Bebê? A tia vai ajudar você Eu aguardo Olha você como é que você tá Essa aqui da luz Olha, o que você achou, Bebê? Fala pra tia Olha lá, vira de ladinho pra aparecer direitinho Vira Olha que lindo Eu falei pra eu tacar a farinha, mas sim Olha lá, olha Quem mandou ficar até 4 horas da manhã? Até 4 não, até 6 Até 6 Mas eles não viram primeiro Mas elas acordaram primeiro que você Você foi o último, então você foi o tolado de vez Eu acordei a acordar as galanças de tarde Nossa, é melhor tomar um banho, não é? Não Não? Não Ele não gosta de banho, galera Ah, peraí Beijo Não vou filmar você tomando banho, não, tá? Eu consegui molhar Galerinha, é um nude do Fabinho Vai, Fabinho Não, tira o short, Fabinho Vamos, não, a gente vai sair Não, a gente vai sair Ó, a água aqui é quente e de lá é gelada Mas abre essa aqui primeiro que ela vai esquentando E depois você abre pouco a outra O que você achou da trollagem? Sério, olha pra cá Esquecendo de tirar o short que tá com sono Olha o físico do rapaz Levou logo um banho de água na cara Agora vamos sair de tomar banho direito Tá quentinho? Tá quentinho? Tá quentinho na água? Não Ah Tem que esperar esquentar Beijo, vinho Vamos te esperando pra tomar café Ele chega aqui e faz miséria Miséria Deixa eu abrir aqui, peraí Peraí, não vem pra cá não que eu tenho que limpar aqui agora Não, eu não vou limpar não Olha como é que ficou o sofá da titia Molhado e com farinha de trigo A gente não vai ajudar porque você que teve a ideia da farinha Não, vocês tem que ajudar porque vocês que fizeram Então galerinha, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Se inscreve no canal Um super beijo para todos vocês que me assistem E tchau, tchau Até os próximos vídeos Fui Se você não é inscrito no canal Clique na foto para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura E para assistir outros vídeos